Bom dia, bom dia, bom dia, lindinhos! Alinezinha aqui de dentro do Transforms, primeira carga do dia realizada com sucesso. Agora só estou esperando o Raimundo colocar a lona pra gente ir para a segunda carga. Hoje são agora exatamente 10 horas da manhã e a minha carga de piso porcelanato diretamente de Criciúma já está no chão. Então, hoje foi muito bom só o moro. E saindo daqui, a minha vizinha vai acelerar o Transforms para o próximo carregamento. Aí vou carregar o caminhão. Então, hoje é um dia daqueles maravilhosos onde eu descarrego e carrego no mesmo dia, pego a nota, faço o manifesto e acelero o carro em uma de mais uma desse carregamento. E eu espero que aqui o meu carregamento dê certo, seja bem rapidinho. Aí eu vou carregar, vou vir lá na fábrica e já vou tomar banho lá. E daí só vou sair no outro dia amanhã. A não ser que agora, tipo, duas horas da tarde eu já carrego. Daí eu já vou tomar banho e já vou sair. E daí eu durmo no posto, onde eu vou abastecer hoje. Eu gosto de dormir lá. Aí amanhã eu levanto bem cedo e... E também, gente, vocês não esquecem que terça-feira é feriado. Então, a gente tem que se planejar pra não levar pouco no feriado, né? Porque a gente que tá na estrada, praticamente não existe feriado. E quando tem, incomoda. Porque às vezes é um dia que a gente vai descarregar, daí não descarrega. Tem que ficar esperando por causa justamente do feriado. Então, a gente tem que se programar. Então, eu vou tentar desprogramar ou pra descarregar na segunda ou na quarta, né? E não ficar na estrada esperando. Vamos ver se eu vou conseguir, porque eu sou minha teira pra isso. Às vezes, eu acabo me ferrando nesses dias. E hoje... E hoje... E hoje, seus lindinhos... É um dia que eu já estou entrando em contato aí com as coisas de viagens. Porque eu falei pra vocês que eu quero viajar no final do ano. Então, eu já estou fazendo orçamento. E já vou decidir pra onde que eu vou viajar. E daí, né? Eu vou encostar o Transformers, vou encostar o Piscaninha. E só vou sair ano que vem, a partir de mês que vem. Como eu disse no próximo vídeo, no outro vídeo, as minhas viagens são longas. Então, é só mais uma viagem e pra mim já acaba o ano. Porque as minhas viagens duram quase um mês. Então, só tem mais o novembro e o dezembro e já é Natal, né? Então, só estou me clarecendo. E tem que comprar as coisas antecipado. Porque, se não, sai caro. E antecipado, sai mais barato, mais em conta, né? Então, só ir lonando aqui. Partiu carregar a próxima carga. Transformers, está quase lonado. O Raimundo já está quase acabando de lonar ele. E ele terminando de lonar, eu só vou esperar as notas e eu já posso sair, sabe, gente? Tem que aguardar mais um pouquinho. Aí já vai estar liberada pra ir pro carregamento, pro próximo, né? Lá tem que tirar a lona de novo, tem que fazer tudo de novo. Mas lá tem o pessoal que faz, deles mesmo. Oi, oi, oi. Estou comendo uma torradinha com meu creme X predileto. Que é esse aqui. Estou aqui ainda, porque não carreguei. Porque deu um problema no pedido. Então, estou aqui aguardando. Então, eu come. Aí eu vim aqui comer. Pode ser que eu carregue na madrugada. Ou amanhã, vamos ver. Porque eu acho que fica aberto até uma hora da manhã. Até as nove eu sei que entra. Eu até vou fazer um café. Agora são cinco horas. Porque se eu entrar de madrugada, eu vou ficar com sono. Aí como não pode fazer comida, essas coisas dentro da fábrica. Aí eu vou ficar com sono e não pode fazer café, né? Porque daí está lá dentro dos aparelhos e tal. Aí eu vou fazer agora. Mas por enquanto, estamos em off. Aguardando o pedido pra sair comendo essa torradinha aqui, ó. Gente. Torrada balduco. Com esse creme X da Philadelphia. Ai, eu adoro. É um quebra-gada, assim. Muito bom. Vou pegar água aqui do corote. Porque eu estou sem água. Mas eu vou ferver, né? Porque sem ferver não dá de tomar essa água. Porque pode ter bactérias. Cafézinho pronto. Agora eu vou tomar. Pra ver se eu vou conseguir carregar hoje à noite. Vamos ver, né? Se vai aparecer carga pra mim. Amores, boa noite. Transforme, esconde isso. Não é que vazio. Não consegui carregar. Então já está tarde. E eu vou descansar. Felizmente não deu certo. Mas amanhã é outro dia, né? Então vamos ver. Se caso amanhã não der certo com esse cliente. Daí nós já vai ver outro. Pra nós carregar pra outro lugar. Então não deu certo. Então já estou aqui dentro. Já está a noite. Tomei meu café. Agora eu vou custar dormir, gente. Mas então amanhã é outro dia, né? E até se não carregar eu já estou até pensando em fazer um turismo aqui na cidade. Quem sabe? Então vamos ver. Mas amanhã, se Deus quiser, vai dar certo. Agora eu vou descansar. Beijos, boa noite. Só arrumar meu ninho. Dar o remédio pra Belinha. Ver, gente, essa tosse que ela tem. E dá meio que a noite, sabe? E... Só tudo dentro dos contentes. Beijos, até mais. Até o próximo vídeo. E tamo junto. Fui.